Ei, eu sei que a vida pode ser muito difícil. Há momentos em que nos sentimos perdidos, com medo e sem esperança. As batalhas que enfrentamos parecem insuperáveis e a escuridão parece envolver os nossos corações. Mas eu quero te dizer algo importante. Você não está sozinho. Receba o abraço do amor do seu Pai Celestial. Sim, você tem um Pai que te ama incondicionalmente. Ele não apenas te criou, mas também te sustenta a cada dia. Mesmo quando você não percebe, Ele está ao seu lado, cuidando de você, zelando por tudo que está à sua volta. Ele é o Deus que nunca te abandona, mesmo quando você se sente fraco. Nos vales sombrios da alma, quando a tristeza e a angústia parecem sufocantes, lembre-se de que Ele te carrega nos seus braços. Ele é o bom pastor que busca a ovelha perdida, que nos conduz com ternura e segurança. Não importa quão profundo seja o vale, Ele está lá, guiando você para fora da escuridão. Sim, existem páscoos verdejantes e águas tranquilas para a sua alma. E essa é a promessa do nosso Deus. Ele não apenas nos leva para fora dos vales, mas também nos leva a lugares de descanso e de renovo. Imagine-se deitado em um campo verde, ouvindo o suave murmúrio de águas calmas. Isso é o que Ele deseja para você. Mesmo que não possamos merecer, Ele nos ama. Não é sobre merecimento, é sobre graça. O amor de Deus é imenso e eterno. Ele não espera que você seja perfeito. Ele simplesmente te ama. Quando você se sentir indigno, lembre-se de que Ele te escolheu, te chamou pelo seu nome e Ele te envolve com o seu amor. Então acalme-se na presença do seu Deus. Feche os seus olhos por um momento. Espire fundo. Sinta a presença dEle ao seu retorno. Ele é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza. Quando tudo parece desabar, Ele é a nossa rocha firme em quem podemos nos apoiar. Então, amado, amada, não importa o que você esteja enfrentando hoje, saiba que há esperança. Você não está sozinho. Acalme-se na presença do seu Deus e permita que Ele te envolva com o seu amor. Ele é o seu pai. Ele é o seu amigo. Ele é o seu consolador. Em meio à tempestade, quando o vento sopra forte e as ondas ameaçam nos engolir, há uma paz que nos sustenta. Essa paz não é fruto das nossas forças, mas da presença de Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. E quando clamamos a Ele, Ele acalma as águas tumultuadas da nossa alma. Mesmo quando tudo parece perdido, podemos encontrar refúgio em seus braços amorosos. A esperança que trago a você hoje não é baseada em meras palavras, mas na promessa do Deus vivo. Ele é o Deus que transforma situações impossíveis. Quando parece que não há saída, Ele abre portas. Quando a doença assola, Ele é o médico dos médicos. Quando o desespero bate a porta, Ele é a esperança que não decepciona. Creia nisso. Talvez você esteja cansado, emocionalmente exausto, lutando contra ansiedades e medos. Saiba que o Pai conhece cada lágrima que você derrama. Ele não apenas enxuga essas lágrimas, mas também traz em novo. Ele restaura sua alma, fortalece o seu espírito e te faz voar como uma águia. Mesmo quando você se sente fraco, Ele é a sua força. Você pode estar no meio do vale, olhando para as paredes altas e rochosas que parecem intransponíveis. Mas eu profetizo sobre a sua vida. A virada está chegando. O Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel é o mesmo que está trabalhando em seu favor. Hoje, agora, neste exato momento. Ele está movendo os céus e a terra para trazer mudanças positivas à sua história. Então creia, espere e veja o agir de Deus em sua vida. Os milagres já estão à sua porta. Às vezes eles vêm de maneiras inesperadas, mas eles vêm. A doença será curada, o relacionamento será restaurado, as portas se abrirão. E quando esses milagres acontecerem, haverá cânticos de júbilo em seus lábios. Você entoará louvores ao Deus que nunca desiste de você, que nunca falha. Os desertos florescerão e a alegria será sua companheira constante. Amado e amada, não desista. Continue lutando, continue crendo. O Pai Celestial está contigo, segurando a sua mão. Ele é o Deus que transforma lamentos em danças, tristeza em alegria e desespero em esperança. Que esta mensagem seja um bálsamo poderoso para a sua alma. E um lembrete de que você é amado, você é amada. Você é cuidado por Deus. Faça comigo esta oração se você crê no agir de Deus em sua vida. Pai Celestial, hoje nos aproximamos de Ti com os nossos corações cheios de gratidão. Agradecemos por Tua fidelidade, por Tua graça e por Tua presença constante em nossas vidas. Mesmo quando nos sentimos fracos, Tu és a nossa força. Mesmo quando a escuridão parece sufocante, Tu és a nossa luz. E agora, em nome de Jesus, queremos declarar e profetizar. Em nome de Jesus, Pai, sabemos que muitos estão carregando fartos pesados. Há histórias de dor, lágrimas e noites sem fim. Mas hoje profetizamos que essas histórias estão lutando para Tua glória. Pela obra do Espírito Santo, as lágrimas serão enxugadas e a dor será transformada em testemunho. Onde havia sofrimento, haverá cura. Onde havia desespero, haverá esperança. Tu és o Deus que transforma cinzas em beleza. E confiamos em Tua promessa de restauração. Pai, há tantos que vivem em meio à angústia. As preocupações os sufocam e a incerteza os paralisa. Mas hoje profetizamos que o Teu amor perfeito lança fora todo medo. Onde havia ansiedade, haverá paz. Onde havia trevas, haverá luz. O Espírito Santo está soprando vidas sobre os corações aflitos, trazendo calma e confiança. Em nome de Jesus, rejeitamos todo espírito de temor e proclamamos a Tua paz que excede todo entendimento. Pai amado, Tu és o Deus dos milagres. Então profetizamos agora que os impossíveis se tornarão possíveis. Doenças serão curadas, relacionamentos serão restaurados, dívidas serão quitadas. Onde não havia saída, portas se abrirão. Onde não havia esperança, acenderá uma chama poderosa. Os médicos podem dar diagnósticos tristes, alarmantes e preocupantes. Mas Tu és o médico divino. Em nome de Jesus, nós clamamos por milagres que desafiam a lógica humana para a Tua glória. Pai, a alegria que vem de Ti é incomparável. Declaramos que onde havia tristeza, haverá risos. Onde havia solidão, haverá comunhão. Os corações quebrantados serão restaurados e os lábios que antes murmuravam se encherão de cânticos de júbilo. A Tua alegria será a nossa força e dançaremos diante de Ti. Em nome de Jesus, declaramos que a alegria será uma marca registrada das nossas vidas. Pai de todo amor, de toda compreensão, aceita esta nossa oração como um perfume suave subindo aos céus. Que cada palavra seja selada segundo a autoridade do nome de Jesus, segundo a autoridade do sangue de Jesus. Que a Tua vontade seja feita na terra como é feita nos céus. E que todos que participaram comigo desta oração sintam o toque poderoso e transformador da Tua mão agindo na vida deles para a glória do Teu nome. Fazemos esta oração e o nome de Jesus Cristo para todos sempre. Amém. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio. Poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. Com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você. Com brados de alegria. Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.